Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo Quem tá falando aqui é Oswaldo São Paulo, direto do canal R Santos Meus amigos e minhas amigas Como eu sempre disse, que a gente colocar Deus na frente Não tem ninguém que vai atrasar nosso lado Que é 100% certeza que vai vencer Aqui é o Oswaldo São Paulo, direto pro canal R Santos Mostrando peças exclusivas Um trabalho da nonismática Que não é fácil, meu povo, não é fácil Não é fácil, é difícil Então, eu peço por gentileza, meus amigos e minhas amigas Deixa um like, escreva, faça um comentário Que eu vou apresentar peças inéditas Hoje eu vou falar de uma raridade tão grande Que eu acho que muitos dos senhores inscritos nunca nem viu Meus amigos, vocês também não podem esquecer, ó Bifacial do Beija-Flor DH Conjunto FAL E essa maravilha da bandeira Que sumiu Cadê você, bandeirinha? Vem cá, bandeira Sumiu 5 centavos e um zero E bandeira, meu povo Então, bifacial do Beija-Flor Eu já falei, ó DH Bandeira E conjunto FAL Pra concorrer é só 50 reais Só concorre pela bifacial, bandeira e conjunto FAL Olha Rainha Elisabeth Moeda comemorativa 100 anos da FIFA Moeda Balboa 130 gramas de prata Moeda de 1914 5 cruzeiros Moeda 100% prata Oswaldo São Paulo tem Eu vou falar dessa joia rara Olha aqui, meu povo Eu vou pegar Estou com luva Vou pegar devagar Vou pegar devagar Estou com a luva, ó Sachê Da bandeira olímpica Lacrado Tem símbolo ainda do banco central Olha Lacrado Sachê com umas peças Totalmente flor de cunho Olha Sem risco Estou pegando devagar Por que eu estou pegando devagar O sachê Todas as bandeiras que vocês compram Do Oswaldo São Paulo Vem de dentro de sachê Fechado Eu compro o sachê fechado E abro e vendo Sachê da bandeira olímpica Olha, meu povo Sachê da bandeira olímpica Olha Oswaldo Por que você pega com tanto cuidado Esse sachê da bandeira olímpica Meu povo Que vocês não souberem Manusear O sachê As moedas são de ferro Uma moeda Arrisca a outra O sachê Fura Entra Oxida As moedas Estraga Essa maravilha Que é a moeda da bandeira Estraga Então você tem que pegar com cuidado Muito cuidado Guardar No plástico bolha Como eu guardo No plástico bolha Para as moedas Não ter defeito Não ter defeito Para as moedas Ficar nesse nível Olha Custava 50 reais Hoje custa 8 mil reais Tudo isso Custa Mas eu guardo ele aqui Assim ó Sem mexer ó Coloca ele no plástico Bolha Guardado Para ele ficar Intacto Oswaldo Você gosta de sachê de moeda Meu amigo do céu Você fala que eu gosto de moeda Eu não gosto Mas de moeda Você é doido Meu povo Eu estou passado Sachê das minhas moedas Eu vendo a 210 reais Cada bandeira Flor de cunho Tirado de dentro Do sachê Nessa qualidade De dentro do sachê Eu tiro minhas moedas E vendo a 210 Flor de cunho É um sachê nobre Sachê difícil Muito raro Para você ter Olha essa moeda aqui Meu povo Olha Vou colocar aqui Está vendo Essa moeda É um outro tipo de pátina Você está vendo Que a moeda Parece cor de mel Ah Oswaldo A moeda está velha Não Meu povo A maioria dos nunismáticos Chama de pátina Arco-íris Ela vai mudando de cor Ela fica com três cores É muito raro Achar uma moeda Dessa cor É 100% Flor de cunho Olha meu povo Olha como ela fica Que beleza Que você comparar Com a moeda Que está dentro Do sachê É outra cor Oswaldo Você vende Essa moeda Essa daqui Eu não vendo Essa daqui É da minha coleção Eu não vendo Não vendo Eu tenho mais uma Aqui Mas está Tanta coisa Aqui está perdida Então o sachê Se guarda Dentro de plástico Bolha Não se aperta O sachê Não coloca Nada em cima Das moedas Para preservar E aí E aí E aí E aí E aí E aí